Batalha entre cidades italianas, um quadro onde a gente compara cidades de porte similar e descobre qual é a melhor pra morar. É claro que pra estreia desse quadro a gente não podia começar com ninguém menos ou nada menos que as duas maiores metrópoles da Itália. De um lado temos a que na minha opinião é a cidade mais linda do país e a capital também, ou seja, Roma e do outro lado a capital econômica da Itália, Milão. A gente vai avaliar cinco pontos que são essenciais pra vida fluir em qualquer cidade. O primeiro deles é a população, o segundo é o valor dos aluguéis nos centros dessas cidades, o terceiro são as oportunidades de emprego, o quarto é o transporte público e o quinto em conjunto a presença de escolas e hospitais. E já vai comentando aqui embaixo quais outras cidades você gostaria que a gente comparasse. O primeiro índice é o da população e pra todos os cinco tópicos eu vou me basear em dados oficiais. No caso da quantidade de habitantes, quem nos fornece esses dados atualizados é o ISTAT, ou seja, o Instituto Nacional de Estatística. Atualmente a nossa querida capital Roma conta com aproximadamente 4.216.000 habitantes, sim, é muita coisa, versus os 3.219.000 de Milão, que também é muita coisa. Pra vocês conseguirem visualizar melhor, estamos falando de cidades maiores que Brasília e menores que o Rio de Janeiro em questão de população. A gente precisa chegar em uma conclusão com relação à qualidade de vida nas cidades que estamos avaliando. Então Milão nesse tópico vai levar um ponto, porque se tratando de metrópoles, que são cidades enormes, e pra Itália, e o tamanho da Itália são cidades gigantes, com certeza a que tem a quantidade de habitantes inferior nesse caso é a melhor opção. O segundo índice é o valor dos aluguéis, e pra gente fazer essa comparação eu vou usar o site Idealista, que tem uma ferramenta genial. Ela calcula a média dos valores dos aluguéis de todos os anúncios publicados e atualizados mês a mês em cada cidade italiana. Isso é fantástico! Nesse caso nós estamos comparando dois centros urbanos gigantes, então eu já tenho certeza que em ambos os casos os valores de aluguel serão altíssimos. Alugar um apartamento no centro de Roma está custando 24,60 euros por metro quadrado. O que significa que em um apartamentinho de 60 metros quadrados, a gente vai pagar uma mensalidade de 1.476 euros. Sim, é caro. Mas Milano é ainda mais cara. Pelo mesmo apartamentinho de 60 metros quadrados, a gente vai estar pagando 1.854 de aluguel. Porque o metro quadrado em Milão custa 30,90 euros em média. Não tem sombra de dúvidas de quem vai levar o ponto nesse tópico. E a vencedora é Roma, que continua caríssima, mas consegue ser menos cara que Milão. O nosso terceiro índice de comparação são as oportunidades de trabalho. E nesse caso, a avaliação é muito simples, porque como a gente falou antes, Milão é a capital econômica da Itália. E é nessa cidade que está a maior concentração de vagas de emprego. De forma alguma, Roma está mal nesse quesito. Ela fica logo em segunda posição, depois de Milão. Mas um detalhe que é importante a gente ressaltar, é que em Milão os salários também são mais altos do que em Roma. Então isso acaba compensando um pouquinho a diferença que nós temos nos valores dos aluguéis. No quesito trabalho, o desempate e o ponto vai para Milano. Todas as informações sobre transporte público, eu peguei diretamente nos sites dos comunes de Milão e de Roma. Então a gente vai confiar no que as próprias cidades nos dizem sobre isso. A capital italiana possui como meios de transporte os ônibus, o metrô, o tram, que é o bondinho de superfície, os trens, táxi e também alguns meios compartilhados. Alguns não, todos. Os patinetes, as bicicletas, as motos e carro também. Um ponto positivo que a gente pode falar sobre o transporte público em Roma é que ele é muito prático. Você consegue andar por toda a cidade com um desses meios e ele é barato também. Mas a gente não pode falar bem da pontualidade. Já em Milão, nesse quesito, é o máximo da eficiência. Estamos falando da cidade com o melhor transporte público da Itália e se a gente pensar que tempo é dinheiro, aqui faz total sentido. Os meios de transporte são novamente o ônibus, o tram, o metrô, o trem. Aqui tem também o filobus, que em Roma não tem, o táxi e os meios compartilhados são os mesmos que em Roma. O patinete, bicicleta, motinha, scooter e carros compartilhados. Pela qualidade dos meios, pela eficiência e por ter uma opção a mais de transporte público, Milão vai levar esse ponto. O nosso quinto e último índice de avaliação é a presença de escolas e hospitais na cidade. Novamente, usei os dados disponíveis no site do próprio Comune. E o de Roma nos informa que a cidade possui 98 hospitais entre públicos e privados, o que é bastante coisa. Já o de Milão tem apenas, que não é pouco, mas comparado a Roma é sim, 36 estruturas entre públicas e privadas. Uma curiosidade interessante é que atualmente o melhor hospital da Itália é um hospital de Roma, enquanto os outros dois no pódio, o segundo e o terceiro, são hospitais de Milão. Então, realmente é uma disputa bem difícil. No quesito escolas, Roma possui 2.280 escolas de todos os níveis, desde a creche e entre escolas públicas e privadas. Mas a maioria das escolas, das instituições de ensino italianas são públicas. Então, a maioria desse número é pública sim. Já em Milão, temos 2.254 escolas, sempre de todos os níveis públicas e privadas. Mas é importante a gente ressaltar que, apesar da quantidade ser inferior, a qualidade de ensino na Lombardia e principalmente em Milão é bem superior que a de Roma. Apesar de Milão ganhar na qualidade do ensino, o meu ponto vai para Roma, tanto pela grande quantidade de estruturas em hospitais e escolas, ou seja, muita opção, como pelo pódio de melhor hospital da Itália atualmente. Então, mais um ponto para a nossa capital, Roma. O resultado dessa primeira batalha entre cidades é de 3 a 2 para Milão. E um fato interessante é que, na última pesquisa de cidades com a melhor qualidade de vida na Itália, Milão ficou na posição número 5, super bem ranqueizada, na posição super boa. Enquanto Roma ficou na posição número 53. Então, fazendo essas avaliações de tópico por tópico, a gente pôde realmente perceber qual está sendo a melhor opção para morar. Lembrando que não existe nenhuma cidade perfeita. E muito menos uma que seja horrível em todos os aspectos. O meu papel aqui é sempre trazer as informações para que vocês consigam fazer avaliações e escolher a melhor cidade para o perfil de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo. E se vocês gostaram, não vão embora sem deixar aquele like. E se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite, salute a Mocui. Um bacio e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Câmara Legenda por Sônia Ruberti